Luizito, Karim, Bezema, duelo bem pedido Entre os dois mitos, quem é que vai vencer? Se prepara, não vamos falar, só do lado artilheiro O extra campo vai ter aqui também Na equipe madrilenha, brilho Bezema Chuva de gols no Real Madrid Enquanto isso passa, quando quer golear Luiz Soares não perdoa O cara é vampiro, mas foi artilheiro No time vermelho e até no Ajax E na seleção do Uruguai, então essa defesaça Foi vermelho, mas passou Tô querendo ir de Bezema, francês e argelino Um duplo mito, tem gol pra escolher Também posso votar no Soares, que já viu o Flamengo Rejeitando o futuro artilheiro Tô achando que quem vai ganhar é o famoso vampiro Que com seu brilho faz gol o tempo inteiro Tô querendo ir de Bezema, que até fez de letra Foi no bimba, mas sem desmerecer Baródias FC Mostrou dentro do meio, no jogo o Soares Na copa soltou a mordida Em campo é um craque mais temperamental Fica irritadinho à toa Mas não está sozinho, francês é increnteiro Olha o ensinamento do Zizu pra brigar Qualquer coisa te deixa irritado, fica todo revoltado Tem cantiba esse francês Pelo menos no familiar, o Soares tem juízo Pai de dois filhos, Delfine e Benjamin De outro lado, Caribezema Já teve um caso intenso Com a Rihanna, juiz ele não tem Luizito Caribezema Meu único pedido É o que Luizito não muda mais ninguém Luizito Caribezema Escolha e comenta Qual que ganha, Uruguai ou Francês Luizito Caribezema Luizito Caribezema Num duelo de mitos Sem favorito, quem é que vai vencer? Luizito Caribezema Duelo de artilheiros Quem em campo não tem pra ninguém? Luizito Caribezema Duelo de artilheiros Paródias FC Se inscreva no nosso canal Luizito Caribezema Duelo de artilheiros Luizito Caribezema Duelo de artilheiros